Paul Breitner, ex-jogador da seleção da Alemanha e campeão mundial da Copa do Mundo de 1974, agradeceu ao All Will All por contratar Neymar. Neymar, na opinião de Paul Breitner, é um dos jogadores mais falsos que já existiu na face da terra, teceu críticas extremamente duras ao atacante e jogador da seleção do Brasil. O ex-jogador alemão Paul Breitner fez críticas a Neymar em uma participação no programa de televisão Big Tank Sport, nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023. O campeão mundial da Alemanha agradeceu ao All Will All por contratar o brasileiro e levá-lo do futebol europeu. Mas, ao que parece, Neymar está pouco se importando com a opinião dele. Cachorro Mordido, siga-nos nas redes sociais.